O Raio-X do Hospital Municipal de Rolim de Moura já está funcionando e atendendo a população da Zona da Mata. Reinaldo Macedo, diretor, fala como está sendo o procedimento de atendimento à população rolimorense. Nós estamos aí, graças a Deus, o Raio-X atendendo toda a demanda, está tudo sob controle, tudo funcionando certinho. Hoje, então, a população que precisava, que estava agendada para o Raio-X, pode ficar tranquila, e que está atendendo todo mundo nas datas certas, que estão marcadas as consultas e também as consultas do Raio-X. Sim, nós trabalhamos em forma de agendamento, entendeu? Então, está funcionando certinho, os que precisarem podem vir, será agendado, entendeu? Chegando a emergência, será feito na hora as emergências, então está tudo tranquilo. Graças a Deus, funcionando perfeitamente.